A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? 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 É assim que eu toque. Eu posso trazer o jackdaw close, mas os veículos ser um problema. Bem conhecido. Eu vou secar eles. A oque pollido. Oque pollido. A água é a placa? É assim que se encontre. A água é a placa. A água é a placa. A água é a placa. Veja onde? Passem? A água é. Que porém. Ouviste falar do que aconteceu àqueles piratas britânicos em Nassau? Dom Jorge enviou um dos seus homens para os tirar de lá e parece que ele fez um bom trabalho. Vamos lá! 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 Vamos lá!